E pensar na luz que é sua alma Teu amor, amor, é pra sempre Eu vou innerizar em mim Meu coração é meu Vivo com o teu amor Amor, que impreende Eu vou innerizar em mim Meu coração é meu, vivo com meu amor, vivi em ti, eu sou o amor. Meu coração é meu, vivo com meu amor, vivi em ti, eu sou o amor, vivi em ti, eu sou o amor. Meu coração é meu, vivo com meu amor, vivi em ti, eu sou o amor. Meu coração é meu, vivo com meu amor, vivi em ti, eu sou o amor, vivi em ti, eu sou o amor.